A terça-feira vai ser de bastante frio no estado. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso mapa? A nebulosidade vai predominar amanhã em todas as regiões paranaenses. Deve ser aquele dia mais cinzento. A umidade ainda segue elevada no estado e por isso tem previsão de chuva em grande parte do Paraná. E essa chuva deve ocorrer ao longo do dia e pode vir, inclusive, acompanhada de raios em alguns pontos. Então, não esquenta muito na terça-feira não, nem durante a tarde. Vamos dar uma olhadinha como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Cascavel tem mínima de 12, máxima 20 graus. Paysandu, mínima 15, máxima 21. Imbituva, mínima 11, a máxima não passa de 16. Cambará tem mínima de 15, máxima 23 graus. Santo Antônio do Sudoeste, mínima de 9, máxima 20 graus. E aqui na capital, mais friozinho, olha, mínima de 8 e a máxima não deve passar de 12 graus amanhã.